Está indignado, o povo não perdeu a esperança. Não está indignado, mas também não perdeu a esperança. Então o partido quer, com essas ações, diminuir a distância entre o partido e a sociedade porque nós, políticos, temos o dever de acompanhar o sentimento popular. O que nós queremos nesse momento é criar um clima de diálogo, um clima que possamos recolher aquilo que as ruas querem dizer, orientarmos para que nós possamos construir um projeto político em que o povo se sinta à expressão desse projeto. As nossas propostas certamente são aquelas propostas que vão em conto da melhoria da qualidade de vida da população que passa fundamentalmente pela capacitação do povo. É dar oportunidade através da educação para que as pessoas possam ter um crescimento econômico, um crescimento social e mais do que isso, ter a consciência plena do que seja a cidadania. Portanto, dentro dessa lógica de pensar, a política que nós queremos colocar para o povo do Maranhão o quanto a alternância de poder é fundamental, é estratégica e mais do que isso. É necessário que nós possamos crescer e reduzirmos as desigualdades sociais tão graves em nosso Estado. O Maranhão, eu digo sempre, é um ponto fora da curva porque você tem um Estado, ao tempo que ele é tão rico, ele também é tão pobre, onde há uma grande concentração de riquezas na mão de poucas pessoas e a grande maioria fica abaixo da linha de miséria. Deputado Valdir Maranhão, como é que você vê o partido hoje, que já teve em Lago da Pedra um prefeito em 2004, que era o Luiz Osmanin, e hoje o partido está um pouco calmo. O que é que está acontecendo dentro do PP em Lago da Pedra? O que nós queremos em Lago da Pedra é revitalizar o nosso partido, que tem hoje o Salles, a figura humana, humilde por natureza, mas é um grande político, uma pessoa que merece a oportunidade que está tendo, que é conduzir o nosso partido, e que esse partido haverá de trazer grandes forças políticas para fortalecer. E esse fortalecimento certamente começa já em 2013, porque em 2014 vai ser um ano de mudança no Estado do Maranhão, vai ser um ano de transformação. E o partido progressista, nesse momento, ele tem um compromisso com o povo e fundamentalmente ele se constitui uma força oposicionista. Nós pertencemos e integramos o campo de oposição no Estado do Maranhão. É com esse sentimento que nós queremos passar a história do Maranhão Alimpo e, com certeza, é buscar, num sentimento popular, o avanço necessário. Esse avanço se dará através das inquietações e, mais do que isso, o povo precisa romper a barreira do medo. O rompimento da barreira do medo é a certeza que nós vamos progredir, vamos crescer. E, mais do que isso, vamos buscar nas políticas públicas os resultados que nós precisamos para dar ao povo a sensação de libertação, mais uma libertação que tenha uma consciência plena. Que essa libertação seja através de mais educação, mais saúde, mais qualidade de vida, mais segurança pública. Porque nós vivemos hoje um Estado onde tem insegurança pública na sua plenitude. E essa insegurança pública tira do cidadão a condição de ir e vir. Tira do cidadão a certeza de que ele pode ir ao trabalho, que ele pode ir à igreja, que ele pode ir fazendo o seu dia a dia, aquela possibilidade de ter conquistas sociais, conquistas econômicas, para que ele possa ser realmente aquela pessoa que tenha consciência da sua participação popular, do seu engajamento na transformação da sua sociedade. Então, o Lago da Pedra precisa realmente de ter um novo caminho, um novo olhar. Um novo caminho e um novo olhar certamente se dá através do partido progressista que está se reorganizando para servir o Estado do Maranhão. O senhor apoia a pré-candidatura de Flávio Dino. E como você vê hoje o cenário maranhense como o ex-secretário de segurança do Estado, o senhor Raimundo Coutinho, que é deputado do Estado do Alto, também aderindo aí o apoio a Flávio Dino. Raimundo Coutinho, do PCdoB, é um grande companheiro, que é uma larga folha de serviços prestado ao Estado do Maranhão pela segurança pública. Um deputado, um parlamentar atuante, que vem se dedicando exatamente a essa área tão importante para as nossas vidas e para, assim, a tranquilidade da população. Portanto, sábio parabéns ao PCdoB, que tem em seus quadros, hoje um homem valoroso, que é o deputado Raimundo Coutinho. E o nosso partido, o Partido Progressivo, estão, sim, alinhados com o projeto do Flávio Dino, que é um projeto para o Maranhão. É um projeto que quer dar, pela competência, pela transparência, pela oportunidade, a real possibilidade de alternância do poder. E essa alternância do poder que o Flávio Dino, nesse momento, lidera, com certeza, o campo oposicionista. Temos que trabalhar não só a possibilidade de um projeto político vencedor, que será vencedor, mas também se preparar para garantir a governabilidade, ter uma bancada de deputados estaduais forte na Assembleia Legislativa, uma bancada de deputados federais no Congresso Nacional e senadores, para que nós possamos realmente nos unirmos, todos nós, em nome da causa maior. A causa maior é valorizar o ser humano, ter o cuidado para com as pessoas. E ter o cuidado para com as pessoas é ter responsabilidade social. E isso se conquista no dia a dia. O Maranhão, eu costumo dizer, tem um grupo político que teve a oportunidade de 50 anos, colorir a vida das pessoas. E em 50 anos não deu esse colorido, muito pelo contrário. O Pedro, pelo contrário, fez um preto e branco, fez um lado amargo da vida. Nós temos mais de um milhão de pessoas que vivem abaixo da lei de miséria, portanto, recebem menos de 70 reais por mês. Como dar dignidade a essas pessoas se elas vivem abaixo da lei de miséria? O que nós podemos fazer para que a juventude possa ter esperança, para que a juventude possa ir ao encontro do mercado de trabalho, para que a juventude encontre em cada bairro, em cada porroado, em cada esquina, encontre escola, encontre educação, encontre conhecimento. Portanto, como deputado federal, como reitor que fui da Universidade Estadual do Maranhão, e aqui em Lago da Pedra, nós temos a presença firme da nossa universidade, que esse ano passado, através do PROCAD, do PQD, e mais recentemente, nós temos a nossa universidade em Lago da Pedra. E eu sugiro a política do meu estado através da educação, foi a educação que me deu a oportunidade de servir ao meu povo e à minha gente. E é a educação que eu acredito, é a educação que eu acredito, a possibilidade das pessoas se libertarem, terem consciência plena, de que o juiz de valor agora é dizer um sim à mudança e um não ao atraso. Deputado, seja bem-vindo ao Lago da Pedra e a sua mensagem aos povos de Lago da Pedra e da região dos lagos. A Lago da Pedra e da região dos lagos é a certeza de que nós vamos caminhar para que a soberania popular, o povo como sempre, possa fazer uma retrospectiva histórica da sua vida, do seu sentido coletivo, e poder, caminhando passo a passo, chegar e dizer que é hora de mudarmos a história do Maranhão. Não é perseguindo as pessoas, não é crítica pela crítica, mas sim dizendo que eu quero que a educação seja um grande instrumento de mudança social. Eu quero que a saúde seja a possibilidade de você não estar todo dia no hospital, que seja sim uma medicina preventiva, onde a saúde pública se antecipa e que as pessoas possam realmente, com dignidade, ter uma vida plena. Nós queremos que a região dos lagos, os nossos lagos, eles tenham um poder atrativo muito grande pela sua riqueza na economia do nosso estado, quer ser na agricultura, quer ser na pecuária. Isto tem e deve ser potencializado para que nós possamos gerar emprego e renda. Gerando-se emprego e renda, nós estamos tendo oportunidade de ter mais famílias, mais jovens, mais pessoas tendo dignidade de vida. E é essa dignidade que nós queremos, de forma propositiva, chamar o cidadão e compreender que o significado da sociedade é que todos nós somos sócios dela. Como sócios dessa sociedade, nós queremos que essa sociedade dê certo, que essa sociedade cada vez mais venha ao encontro da aspiração popular. É só olhar, repito, é só olhar os movimentos vindos às ruas. Os movimentos vindos às ruas é uma manifestação clara das inquietações, das insatisfações. E o que nós queremos com isso é reconhecer que o povo é soberano e esse povo soberano precisa ter educação. Quanto mais ele for educado, mais ele for consciente do seu papel social, certamente, mais ele separar, saberá separar o joio do trigo. Vai saber separar aquilo que é a verdade da não verdade. Ele vai optar pelo novo quando ele reconhece que o velho já produziu aquilo que produziu, já produziu as suas contribuições que ficam para o passado. E olhar novo, olhar para o futuro. E olhar para o futuro sem mágoas, sem ressentimento, sem rancuras. Mas é olhar a alternância de poder. Que a alternância de poder faz parte do fortalecimento da democracia.